E aí pessoal, Shinobi aqui com vocês e estou de volta com mais um game, né? Vou testar o novo jogo Multiversos, que tem todos os personagens aí, ou quase todos os personagens conhecidos, nas animações. E vamos entrar aqui, baixei o jogo, ele está gratuito, eu tenho mais de 22, óbvio, ô tristeza. Está gratuito na Steam, na Epic Games, também tem outros lugares, também está gratuito, só não lembro onde. Bom, então, criei a conta, você precisa criar uma conta, a token que você gera depois que você clica em criar conta, obviamente. Controles, não. Tem como, olha, tem como jogar pelo controle do Xbox. Acho que já ajuda. Laboratório, jogo personalizado. Será que eu deveria fazer? Passos de batalha. Ó, tem como jogar online, um por um, vambora. Controla do mesmo. Marca do Sul, né? Isso, tem que comprar? Vamos jogar com o Super, então. Quero, bora. Quero, bora. Ah. Ah, que banaca. Não, 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 não. O que é isso? O que é isso? Não, não, não. Oh, damn it. Pronto. Oxi, obteve um pouco. Não se mexa. Cuidado. Não se mexa. Não se mexa. Ah, agora vai ter que ir. Yeah. Essa foi vitória. Vamos sair um dia para começar o ladinho de cenoura. Continuar? Revanche? Não. Não quis revanche não. Não quero. Sei lá, pensando. Olha, com os pontos que você ganha, dá para você trocar por personagem, isso é legal. Isso é legal, divertido. Escolha o seu pixel. Deixa eu ver aqui. Ah não, mas eu não vi, me escolheram. Esse aqui está melhor. Vamos ver, tem ajustes, né? Tem o idioma. aqui está na melhor qualidade. Aceitar uma revanche? É, pode ser. Vai com o fim. Ah, então aquela vantagem só vale para aquele personagem. Tá dentro. Bora. Essa aqui vai ser divertida. Prepare-se! Ai, negão. Vai começar. Eita. Ah! 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 Caraca! Caraca! Oooo! Ah! Ixi, ponto de partida Aí, um ponto de partida pra mim agora Out Out Não! Quase hein. Aí Ele vai querer revanche Vai querer com certeza Quero, bora Ele causou mais dano do que eu, mas mesmo assim Escolha o seu personagem Vamos ver qual personagem Eu só tenho Tenho esse, vou querer com o mesmo Bora lá Tá tudo no mesmo nível aqui, mas tá legal Meus deus, eles estão até doendo Isso vai ser divertido Não vou te decepcionar Ah, agora eu tô Quase hein Se não tivesse essa parede Agora eu tô virando um giradão Pronto Não, não vou deixar barato Eu vou te proteger Te peguei Bora Aguarda Ninguém quebra isso aqui Agora vai Tá acirrado Ou 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 Eita... Tá acirrado demais! Tá acirrado demais! Tá acirrado demais! E aí Tome E aí mais uma Causei ainda 340 de dano Foi bem mais do que o anterior Legal, você ainda tem uns brindes ainda Você pode escolher mais alguns atributos Que você pode jogar Conectar Aí sim Isso daqui é diário Você tem algumas missões pra ganhar mais moedinha Então o jogo é bem simplesinho Você pode jogar multiplayer Você pode jogar aqui com o pessoal online Deixa eu ver, vamos voltar, vamos voltar No menu principal Você pode personalizar também A sua jogada Deixa eu ver Jogo personalizado Você escolhe as equipes Escolhe os mapas Então é isso aí Duas partidas é o suficiente Pra mostrar mais ou menos sobre o game Se vocês gostaram Deixa seu like E compartilha nas redes E compartilha nas redes sociais Então até O que é isso? A gente tem uns novos Temos que se inscrever Não tem uns novos Música P söylera Música A gente tem uns novos Música A gente tem um Música A gente tem uns novos Música A gente tem um E a gente tem um Música Tchau, tchau.